Mãe, não bate foto! Tu mandou? Quem mandou? Não bate foto! Mentido! Mãe, não bate foto! Eu não tô batendo foto! Tu visse a pulga na esposa desse cachorro quando passei o xampu? Hum! Hum, olha aí! Maio! Você é vergonha mesmo! É um ser vergonha mesmo! Levanta, levanta! A mordominha acabou essa vergonha! Acabou essa vergonha! Nós vamos passar um creme na costela agora! Não se sacode, hein! Ah! Ah! Mãe! Ah! Não, não, não! Vem cá lá! Vem aqui! Dá pra se pujar rapaz! Vem! Vem cá! Vem! Lava a cabeça dele, amor. Lava a cabeça dele, amor. Lava a cabeça dele, amor. Para Henrique. É minha barriga. Minha barriga. Lava a cabeça dele, amor. A orelha de um cachorro. Como? Olha! Saúde! Coloca o cabelo. Tem até massagem capilar. Capilar. Mãe, bonito ali, papo. Peraí que ele vai se sacudir, Henrique. Olha a mãe. Cheio de quente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E você vai se sacudir? Ah... Eu fui ao mercado com café. Café, e a someguinha não parava de subir. Eu fui ao mercado comprar milão, e a someguinha não parava de subir. Eu fui ao mercado comprar café. Sai daí! Fala amor. Sai daí, Lai. Vem cá. Tudo limpinho. Fecha a água pra mim. Fecha o nosso pai, filho. Solta, mãe. Espera aí, morola aí, o guri. Fecha lá pra mãe. O arroz me molhou. Fecha lá pra mim. Fui, planta. Fui, não vai me out. Em? Fui, here.